Hora do WhatsApp, recado do telespectador. Boa tarde, Nico, sou a Yasmin do bairro Floresta. Hoje é aniversário da minha mãe, Iraides, a Idinha. A gente chama ela de Idinha. Você pode cantar os parabéns pra ela? Claro que posso. Vamos lá, Monier. Parabéns a... Não, agora eu tô tirando em outro tom. Parabéns a você, nessa data, querida, muitas-feiras. Damos em 23, não mudamos, tá achando o quê? Porque quero dizer pra ela que eu e meu irmãozinho Ian Fernando, olha ele, o Ian aqui, ó, amamos muito ela. Te amo, mãe! Aí a princesa Yasmin que assinou aí o decreto. Tá resolvido pra... Parece que é uma mãe dela, né? Parece muito. A Idinha é a filhada da minha mamãe. Um beijo pra essa família querida. Boa tarde, Nico. É, ele não gostou muito da foto não, lá, Monier. Eles colocam um monte de coisa na criança pra criança fazer a avó. A criança não gosta, não. A criança gosta de ficar sem roupa. Olha lá, o que fizeram aí. Tá chateado, olha lá. Tá certo. Boa tarde, Nico. Domingo foi aniversário do meu filho, Lorenzo. Olha o Lorenzo lá. Não quero rir, não. Pronto. Ele que manda. Deus, parabéns pra ele agora. Ele vai rir aí, ó. Que Deus abençoe todos. Do BG, o Daniel, que assinou o avatar aí, ó. Ô, Lorenzo. Sorria, Lorenzo. Próxima. Boa tarde, Nico. Eu me chamo Daniele. Manda um beijo pra minha mãe. Ela sempre está ligada no seu programa. Ela se chama Catarina. Dona Catarina. Mamãe da Daniele. Um beijo pra senhora. Próxima. Boa tarde, Nico. Estamos ligados no Melhor BG. Hoje é aniversário do Davi. Mande abraço pra ele. Deus abençoe muito vocês. Fez aniversário de novo? Ah, não. Da outra vez ele estava com o Moreno. É Vitória do Atlético, né? Ah, tá. Se não... Eu vou lá com o Davi e faz aniversário. Tamo junto, Davi. Próxima. Boa tarde, Nico. Olha eu aqui de novo. Pode vir sempre, Marciana. Sou Marciana de Serraria, Distrito de Periquito. Tô aqui ligadinho no seu programa. Você anota mil. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém? E quem é essa beldade aí? Essa criancinha em cima desse animal. Além desse quadrúpede. Manda aí o nome da criança pra eu falar aqui. Boa tarde, Nico. Sou o Júlio Ricardo de Campinas. Manda um abraço pra minha mãe, Sônia, no Altinópolis. A mamãe dele tá no Altinópolis. Ele tá lá em Campinas. Campinas é São Paulo, amigo. Tá achando o quê? Um beijo pra sua mamãe. Dona Sônia tá lá no Altinópolis. Olha o Júlio Ricardo aí, ó. Todo bonitão na tela. Boa tarde, Nico. Você anota mil. Obrigado. Tô ligado aqui no seu programa. Então eu falo, Tony, Nico, que tinta é essa que você usa no cabelo? Ele perguntou. Que tinta que eu uso no cabelo, Lamonier? Tem tinta no meu cabelo? Pintar o cabelo de preto? Meu cabelo sempre foi dessa cor. Chega aqui, Lamonier. Não tem um monte de cabelo branco aqui? Olha aqui. Se eu tivesse pintado, não tava pintado? Chega aqui. Olha aqui. Não tá cheio de cabelo branco? E no alto? Que tinta que eu uso no cabelo? Que conversa é essa? Ah, senil. Não vou ler essa mensagem, não. Você colocou esse negócio de... Eu não pinto cabelo, não. Mas meu cabelo, esse aqui é gel. Ó. A quem pinta cabelo aqui é o Josué. Ele passa no guete pra fazer acabamento? É, eu nunca vi isso. Ô, Zenildo, que conversa é essa? Esse cabelo tá bonito aqui, filho? É assim mesmo. Só que ele fica que nem uma madeira aqui, ó. É gel pra ficar colado. Fica bem bonito. Tá bonito, não tá? Alô, Zainha. Tá falando que eu pinto cabelo. Aí, Zainha. Sabe de nada. Você tá de brincadeira, diretor. Esses meninos tão me pentelhando hoje aqui, ó.